E aí galera, Street Fighter Victory teve histórias em quadrinhos? O que é que aconteceu nessas histórias em quadrinhos e por que foi cancelado? Será que elas ainda estão disponíveis? Nós vamos mostrar pra você aqui com a nossa bancada de convidados e em especial o nosso amigo Ronaldo Santana que teve sua vida e seu trabalho inspirado em Street Fighter Victory. O que fez Street Fighter Victory ser tão marcante, cara, na sua vida? Mas é isso que o Marden falou, cara, porque assim, eu já gostava do jogo, obviamente, o Street Fighter 2, que é o clássico, o Champion Edition, lógico, eu já jogava ele no fliperama, mas foi nos anos 90, é lógico, o Street Fighter 2 ele é de 92, e aí mais ou menos alguns anos depois, 95, 96 mais ou menos, a editora Scala, ela publica essa revista aqui. Então assim, a editora Scala publicou uma revista em quadrinhos, em formato americano, que eles tinham adquirido os direitos há pouco tempo pela Capcom, e a revista durou super pouco, ela durou três volumes até, eu tenho os três volumes aqui, assim que me destacarem eu mostro pra vocês. só que a história, ela não tava tomando uns rumos que a Capcom queria, então ela mandou parar os culachos, como disse o próprio editor na época, que era o Marcelo Cassaro, vocês devem conhecer ele por causa da revista Dragão Brasil, e de outras coisas ligadas ao RPG, mas agora aqui ó, essa aqui foi a revista número um do Street Fighter, que ela foi originalmente feita pela editora Malibu Comics, lá nos Estados Unidos, né, com os direitos da Capcom. Então saíram, mas foi por causa desse volume aqui, no volume 2, em que o Sagat mata, supostamente, mata alguém pra provocar uma revanche com o Ryu, né, então porque aqui a gente parte, eles partem do princípio de que a história é a continuação direta do Street Fighter original, né, que é assim, que dentro da história cronológica do Street Fighter, o Ryu ganha o Sagat, né, que era o chefão do Street Fighter, né, ganha com o Shorriuki e aí cria aquela cicatriz no peito. Então eles, essa história, ela parte desse ponto, né, alguns anos depois, o Sagat querendo uma revanche com o Ryu, mas pra isso ele mata o Ken pra provocar essa revanche. A Capcom não gostou dos rumos que essa revista tava tomando, mandou cancelar e cancelou. Só que as vendas, e aí publicaram só o volume 3 pra fechar, e acabou. Encerrou assim. É brasileiro, né, cara? Não, então, então, isso aqui é uma edição nacional, mas ela foi produzida originalmente nos Estados Unidos, ela é da Malibu Comics, tá? Só que a Capcom mandou cancelar. Só que o que aconteceu? Essa revista aqui, esses três volumes em especial, venderam muito bem no Brasil. E aí o que aconteceu foi que a editora Scala, com direitos ou não, isso é uma pergunta que eu tenho ainda, e algum dia eu vou fazer ao próprio Marcelo Cassaro, quando eu tiver a oportunidade, resolveu continuar o título. Então a revista nacional continuou, só que ignorando totalmente essas três primeiras revistas, e começou um novo arco de histórias. Lógico, inspirado nos animes que já existiam, e outras coisas que eles tinham lido lá de fora, né? Nessa época é que é lançado o Street Fighter Victory no SBT, e é lançado também aquele longa-metragem clássico, antológico de animação, né? Que ele é muito fiel à história do jogo, né? Tanto é que o Marlin fez há poucos dias um especial sobre esse, né? Inclusive falando lá da luta da Chun-Li contra o Vega, aquela cena do chuveiro e tudo mais, tem um especial aqui no canal sobre isso. Então, assim, tudo isso foi nessa época, né? Então o universo pop, ele estava alimentado de informações sobre Street Fighter, né? Foi nessa época também que você já tinha o Street Fighter 3, você já tinha o Super Street Fighter 2 bombando no fliperama, então assim, o assunto estava em alta, sabe? E aí, obviamente, foi por conta dos quadrinhos que eu me apaixonei pelo título, né? E fui acompanhando essas histórias nacionais, e aí eu quis me tornar um desenhista por causa disso. Lógico que nessa época eu ainda não tinha o meu senso crítico tão afiado assim com relação às histórias, mas eu gostava muito da dinâmica desses quadrinhos. E aí quando saiu a série do SBT, do Street Fighter Victory, essa minha paixão dos quadrinhos migrou para a animação, e aí eu decidi, não, agora eu não quero só ser um quadrinista, eu quero ser um animador para fazer isso. Eu quero fazer anime de porrada. Já imaginou aí? Esse é o meu chamado, sacou? Já imaginou aí o Ronaldo fazer a continuação aí desse anime, cara? Eu toço pela continuação, cara. Já já a gente vai falar sobre isso. Me apaixonou aí. Tchau, tchau.